E ao vivo, o homem do chapéu, Giovanni Júnior, tem informações da prisão de um homem com várias passagens criminais que espancou um idoso durante um roubo na cidade de Cáceres. Ei, Cáceres, hein? Esse interiorzão, vou dizer uma coisa para você, está bravo. A vítima acabou ficando cego após as agressões. Que barbaridade, gente do céu. Hoje é sexta-feira, Dígio. Dia de bater a cabeça no P.G., meu filho. Bom dia, Dígio. Olá, Edivaldo. Bom dia para quem é de bom dia. Só abrindo um parênteses, o poder de persuasão do traficante, o senhor foi bastante pontual e feliz nas palavras aí relacionadas à matéria anterior, quando falou a respeito do poder de persuasão e do afrontamento daquele que é usuário de droga. O poder de sim ou o poder de não está conosco, independente da classe social ou do círculo que vivemos para roubar, para traficar ou para usar a droga. Só depende da gente se a gente quer ou se a gente não quer. Voltando ao assunto ao qual foi citado pelo senhor aí, no município de Cáceres, um pouco mais de 240 quilômetros de Cuiabá, uma situação acabou sendo aí ilucidada, graças à delegacia de roubos e furtos do município de Cáceres, um senhor que em agosto teve a casa invadida no bairro Cavalhada. Ele foi vítima de um roubo, ou melhor, quase uma tentativa de latrocínio, na verdade. Por quê? Porque o criminoso, ao roubar esse idoso, Edivaldo, deixou ele cego de um olho e com pouca visão no outro. teve que ser encaminhado à unidade hospitalar na época, teve dificuldade à polícia de buscar informações, mas o levantamento foi feito, então nós temos aí a prisão de um homem de 42 anos de idade. Homem esse que já tem passagens criminais, diversas vezes já passou por roubos que aconteceram e furtos a patrimônios, a residência, casas, comércios na região de Cáceres, mas quem vai explicar para a gente a respeito do crime praticado, da prisão que acabou sendo realizada, é o titular dessa delegacia de roubos e furtos de Cáceres, o doutor Igor Sazaki. Na tela. Um indivíduo entrou na casa de um senhor de 64 anos para roubá-lo, agrediu esse senhor brutalmente, com diversas pauladas, deixando esse senhor cego de um olho e com perda de boa parte da visão do outro olho. Diante desses fatos, a polícia civil passou a investigar o crime em questão, conseguiu qualificar esse indivíduo e, posteriormente, nós representamos pela prisão preventiva desse indivíduo. Ontem, o magistrado deferiu a ordem de prisão e, imediatamente, a polícia judiciária civil prendeu e cumpriu a ordem de prisão. Agora, esse indivíduo está preso, vai responder por esse crime brutal preso e está à disposição do poder judiciário. Ainda de acordo com as informações passadas pelo doutor Igor Sazaki, esse inquilino do mal, esse inquilino do mal que tem 42 anos de idade e que agrediu quase até a morte, esse senhor de 64 anos de idade, a polícia encontrou uma certa dificuldade mediante a prática do delito. Já que esse senhor ficou internado, ficou cego de um olho, mas outros meios foram buscados por uma polícia que é capacitada, tanto a militar como a civil, nesse caso a polícia civil e a delegacia de roubos e forços de Cáceres tiveram êxito em colocar atrás das grades este inquilino do mal que agora vai ter que pagar pelo mal praticado contra um idoso de 64 anos de idade. Edivaldo?